Espero que esse ano a gente comece a fazer sessão presencial, mas acho que isso é uma das heranças positivas da pandemia, a gente consegue ter colegas do Brasil inteiro nos assistindo, então, essa primeira sessão a gente chamou a minha amiga, a doutora Cláudia, que é nefrologista do Hospital Federal de Bom Sucesso, de um outro lugar que eu esqueci, e ela é uma grande especialista da nefrologia, ela ficou um tempo com o Gustavo, que é um amigo nosso que é marido dela, e a patologista ficaram em Barcelona, ela tem publicações relevantes no tema, tem um artigo de revisão dela do AJKD, 2012, né, Claudinho? Não é 2012? Os artigos, mas hoje os artigos são da tese mesmo. É, mas tem um artigo dela de revisão de épato renal de 2012 na JKD, que é super relevante, e aí chamei ela para falar um pouco sobre temas de atualização em síndrome de épato renal. E aí, para comentar, já tenho o prazer de ter o professor Henrique Sérgio aqui, que é nosso companheiro aqui no Hospital São Lucas, ele coordena a hepatologia do Hospital São Lucas, é um serviço super ativo aqui, eles têm um volume de, não só de transplante, como de pacientes de hepatologia clínica, é, um volume grande, o professor Henrique é o coordenador, e aí tem toda a equipe, o Silvio, o Samanta, Fernanda, a Claudinha, a Anderson, vou cometer alguma injustiça e esquecer de alguns dos membros, mas é uma equipe grande e que está fazendo um trabalho muito bom aqui no São Lucas, e o professor Henrique vai comentar ao término da apresentação da Cláudia. E agradecer também o Edu, que está sempre conosco aí na organização da sessão, e todos os colegas que estão nos assistindo. E hoje eu queria só fazer um anúncio, antes da gente começar, que a gente tem a coordenação, a moderação da sessão, pelo presidente da Sociedade de Nefrologia Rio de Janeiro. Novo presidente. Ainda não fui homologado. Futuro presidente, ainda não fui homologado. Mas, Dedelec, está que nem o Bidem. Vai lá. Está certo. Obrigado. Então, Claudinha, manda abraço. Obrigada, Pedro, pelo convite. Eu queria falar para o professor Henrique Sérgio que eu pensei muito em fazer a patologia quando eu ficava no ambulatório com ele no fundão. Então, realmente, eram tardes maravilhosas. Vamos lá. O tema de hoje é a atualização em síndrome hepatorrenal. O que há de novo na classificação e na definição da síndrome hepatorrenal? A insuficiência renal na cirrose, pelo critério clássico, era uma redução intensa da taxa de filtração glomerular. O critério diagnóstico era uma presença de um valor absoluto da creatinina sérica superior a 1,5. Esse critério foi de 1986, foi o professor Arroio. Em seguida, foi publicado também, em 2007, pelo Salerno, com algumas poucas diferenças. Mas, mantendo um valor de creatinina superior a 1,5. Esse é um gráfico também do professor Arroio, que ele diz que aqui nós temos a taxa de filtração glomerular e a creatinina sérica. Avaliando os pacientes com o diagnóstico de insuficiência renal pelo critério do Clube Internacional de ICIT, o que você vê é que pacientes com creatinina acima de 1,5 tinham uma taxa de filtração glomerular de mais ou menos 30 ml por minuto. E já pacientes que não eram classificados como tendo insuficiência renal na cirrose, que são esses pacientes com a creatinina abaixo de 1,5, alguns deles já apresentavam um filtrado glomerular, alguns não, muitos, pelo gráfico, inferior a 60 ml por minuto. Então, o que significa isso? Que existiam muitas limitações nesse critério clássico. Ele não leva em conta reduções importantes na taxa de filtração glomerular, caso a creatinina sérica seja inferior a 1,5. Ele não diferencia entre uma insuficiência renal aguda e uma crônica, e tampouco ele graduava a insuficiência renal. Então, quais seriam os métodos alternativos? Biomarcadores? Novos critérios diagnósticos? No mesmo tempo, em 2004, existia essa urgência também em universalizar, em uniformizar o diagnóstico de insuficiência renal na nefrologia. Então, em 2004, foi criado o critério RIFLE, pelo ADQI. Em seguida, foi visto que diferenças de 0,3 em valores absolutos na creatinina já faziam diferenças de prognóstico. Então, em 2007, foi publicado o Akit Kidney Injury Network, o Akim, o critério Akim, que um dos que mais falava era o professor Cláudio Ronco, e que substuía a terminologia da insuficiência renal aguda por uma terminologia mais ampla, que seria injúria renal aguda. Muito bem, a partir de 2011, foi um dos trabalhos que eu fiz, foi de avaliar se o critério Akim, sim, conferia prognóstico em pacientes cirróticos descompensados internados, ou pacientes internados por compensação da cirrose. E sim, eles tratificavam muito bem esses pacientes. Tanto nesse como o do Salvatore, o que você via é que pacientes, inclusive aqui com creatinina menor do que 1,5, que não seriam classificados como pacientes tendo insuficiência renal, já estariam aqui no estágio 1 e no estágio 2. São pacientes que estariam, sim, pelo critério Akim, com uma injúria renal aguda. Em 2012, teve essa publicação do Cadouque sobre a injúria renal aguda, os novos critérios. Em 2015, algum deles foi incorporado ao Clube Internacional de Aicite, que foi essa publicação de 2015. Então, pela definição, seria um aumento de creatinina de 0,3 em 48 horas, um aumento de 50% em relação a basal nos últimos sete dias. Além da definição de Aicite, teria também o estadiamento do Aicite. O estágio 1, basicamente a mesma coisa da definição, aumento absoluto de 0,3 ou 50% em relação ao basal. O estágio 2, aumento de 2 a 3 vezes em relação ao basal. E o estágio 3, de 3 vezes em relação ao basal. Ou pacientes com aumento absoluto de 0,3 quando tinha uma creatinina de base de 4. ou início de terapia de substituição renal. Uma coisa muito nova que foi do Clube Internacional de Aicites, que foi bem diferente da nefrologia, foi a utilização da creatinina de base. O que foi visto? Tanto no paper da Marta, como no meu também, e no da Patrícia, mais recente, foi visto que 34 a 30% dos pacientes ainda internavam com insuficiência renal, com uma injúria renal aguda na cirrose. Então, como se utilizar uma creatinina basal do dia da admissão, que era a proposta do Akin, nos pacientes cirróticos? Então, a creatinina de base, pelo Clube Internacional de Aicite, seria a creatinina de base do paciente na condição estável, o paciente no ambulatório. Então, você pegava essa creatinina do paciente no ambulatório dos últimos três meses, e essa seria a creatinina basal dele. Pois se você não tem a dos últimos três meses, tenta avaliar dos últimos seis meses. Alternativamente, você usa a creatinina de admissão. Porque um paciente que interna já com o AQ2, ele, no final, pode só fazer um AQ1 durante a internação. Além disso, a partir de 2015, 2016, 2017, em 2011 a gente já tinha avaliado isso, que o grupo AQ1 é um grupo muito heterogêneo. Ele não era um grupo homogêneo. Então, foi diferenciado entre AQ1A e AQ1B, de acordo com a creatinina final. E aqui você vê que o AQ1A com uma creatinina final menor do que 1,5. E o AQ1B com uma creatinina final maior ou igual a 1,5. E sim os dois com diferenças de prognósticos. Então, isso foi incorporado em 2011 nas práticas, os guidelines da ISAL. E como é que ficou o novo critério de injúria renal aguda e, principalmente, de hepaturranal, que é o que nós estamos falando, na cirrose? Então, os critérios clássicos se mantiveram, que é cirrose com a incite, ausência de choque, ausência de tratamento atual ou recente com qualquer droga nefrotóxica, ausência de doença parenquimatosa, que era avaliada como uma proteínura maior do que 500, ou hematúria, ou alteração renal à ecografia, e ausência da melhora com a expansão com a albumina. O que que modificou? Modificou é que não é mais um valor absoluto de 1,5, e sim injúria renal aguda, de acordo com os critérios AQI e ICA. E agora, a antiga síndrome hepaturranal tipo 1 foi chamada de AQI, síndrome hepaturranal AQI, e a tipo 2 de não AQI. Agora, por que é importante a gente ver quais são os critérios diagnósticos da hepaturranal? Porque eles são diferentes de tratamento de prognóstico das outras causas de injúria renal na cirrose. Os cirróticos não internam simplesmente para a hepaturranal. Esse é o paper da Patrícia, de 2019, que ele já foi feito pelo AQI e ICA, pelo critério AQI e ICA, e o que ele vê? Que 48% dos pacientes internam com uma pré-renal. 29% de pacientes com uma síndrome hepaturranal AQI, 12% com necrose tubular aguda e 11% de outras causas. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a gente precisa saber tanto o tipo da etiologia da injúria renal aguda, como por que a gente precisa saber? Porque eles têm prognósticos diferentes. Como a gente pode ver nesse paper aqui da Marta, que ela colocou mais de 500 pacientes, esse foi pelo critério clássico, mas eram mais de 500 pacientes com injúria renal aguda, nessa época insuficiência renal aguda. Você vê que os pacientes com necropatia parainquimatosa têm uma sobrevida bem superior aos pacientes com síndrome hepaturrenal. E nesse paper aqui de 2012, ele também corrobora isso. Ou seja, 4% de mortalidade intrahospitalar para o paciente com necropatia parainquimatosa versus mais de 80% de hospitalar com paciente com síndrome hepaturrenal. E como é que eu faço esse diagnóstico diferencial? Fácil não é? É bastante difícil fazer esse diagnóstico diferencial. Os critérios clínicos muito importantes, uma história bem colhida. Um paciente que já é avaliado no ambulatório é muito bom, porque a gente tem esse paciente mais na mão. E aí entrou, nesse meio termo, os biomarcadores. Esse aqui foi uma revisão que o doutor Ginês Kiupera publicou no ano passado. E ele mostra os biomarcadores que foram mais estudados na cirrose. O primeiro foi a cistatina C. Mas a cistatina C veio como marcador funcional. E seria muito promissor para a cirrose, porque ele não se altera com a massa muscular. Como os cirróticos são sarcopênicos, seria um bom marcador. Mas eu acho que isso é um que ainda precisava lidar. E não é fácil esse tipo de estudo, né? Porque eu preciso de um padrão ouro e comparar com aquelas fórmulas novas que a gente já tem de cistatina C. Em seguida, são os marcadores de injúria tubular. A Enigal, a L18, a Q1, a LFAB, são marcadores que são expressos tanto para túbulo proximal quanto para túbulo coletor. E o que eles veem, basicamente, é a injúria tubular aguda. Seria a nossa troponina renal. E o último seria o bloqueador de ciclo celular. Esse foi aprovado já no FDA, mas ele tem muito pouco estudo na cirrose. Esse aqui é um painel. Eles usam um painel de biomarcador. Então, vem um paciente, você está em dúvida quanto que seria esse tipo de insuficiência renal desse paciente. Então, o que você vê aqui? Que o AQ pré-renal tem valores menores, a necrose tubular aguda, valores maiores, e o síndrome apatorrenal, a síndrome apatornal, os valores intermediários. Em seguida, esse é o meio do paper da Patrícia, que esse foram 214 pacientes e em 320 episódios ela viu que 34% foram de AQ ingresso e 19% durante a hospitalização. A melhor área sobre a curva ROC foi no dia 3, com 0,87, e um cutoff, pelo menos esse paper conseguiu um cutoff, de 220 microgramos por grama de creatinina entre a necrose tubular aguda e as outras causas de etiologia de insuficiência renal na cirrose. Para nós, isso é bem complicado. A gente não tem esse painel de biomarcador. Então, eu adicionei aqui os que nós temos. Nós temos um fena, nós temos uma albuminúria, que não tem a mesma área sobre a curva ROC que nós estamos vendo na Inigal. Mas sim, são melhores, inclusive, que uma IL-18, que seria um fena com um dia 3, 0,76, e uma albuminúria ao diagnóstico. Esse paper eu trouxe, na verdade, porque o nefrocheck, esses são os marcadores de ciclos celulares, que é o nefrocheck. O nefrocheck já foi aprovado pelo FDA e tem bastante artigo já na nefrologia. E esse foi o único que eu achei na cirrose, eu não sei se tem alguma coisa mais saindo. E no grupo 1, que eles fizeram dois grupos. O sinomepatorrenal AQ, que eram 22 pacientes, e cirrótico descompensado com a função renal normal. No sinomepatorrenal AQ, a média de creatinina era em 2. E nesse grupo 2, a média de creatinina era em 0,7. E não teve diferença. Foi um paper negativo. E é um dos biomarcadores que tem a melhor área sobre a curva ROC para pacientes sepsis, pacientes com quase operatório de cirurgia cardiovascular. Então, acho que a gente precisa de mais estudos desses bloqueadores de ciclo celular para ser melhor avaliado. E o que há de novo na fisiopatologia da sinomepatorrenal? Bom, essa é a foto clássica, que seria uma hipoperfusão renal. e seria uma basicamente funcional que a gente ia ter. Então, seria uma disfunção macrovascular com uma vasodilatação sistêmica e um débito cardíaco inadequado. E a novidade seria que translocações bacterianas seria um principal mecanismo no qual a hipertensão portal vai levar essa disfunção circulatória. É a característica da sinomepatorrenal. Você vê que a fisiopatologia da PBE e das outras infecções, elas vão deflagrar essa síndrome hepatorrenal. Então, essa translocação bacteriana vai levar esses PAMPs e os DAMPs. Os PAMPs são endotoxinas ou DNAs bacterianos. Os DAMPs é uma inflamação estéreo, são sinais endógenos estéreos. E esses vão ativar os monócitos e toda a cascata é inflamatória. E o outro seria uma lesão tubular direta que tem alguns estudos in vitro que mostram isso, em ratinhos. E existe essa lesão tubular direta com lipossipódio sacanídeo nos ratinhos. E o que é, de novo, na patologia do síndrome hepatorrenal? Na verdade, na patologia não saiu nada novo. O que tem novo é um conceito. Quando a gente vê os biomarcadores, você vê que os biomarcadores, eles não ficam igual uma pré-renal. Saíram bastantes artigos de biomarcadores. A hepatorrenal é sempre intermediária entre uma ajúria renal aguda, uma NPA, e uma pré-renal. Então, a hepatorrenal está sempre intermediária. Então, será que não tem alguma lesão estrutural? Será que isso é apenas uma lesão renal funcional? Esse é um artigo de 2009 do grupo francês, retrospectivo, e um grande problema desse artigo, até na época nós estávamos lá com esse grupo, que eles não diferenciaram entre os pacientes descompensados, não descompensados, eram os pacientes cirróticos. Então, eles biopsiaram os pacientes com proteinúria, hematúria e creatinina sérica elevada. Eu peguei só o grupo de pacientes com creatinina sérica elevada sem proteinúria e sem hematúria. Então, dos 18 pacientes, todos tinham lesão estrutural. Esses foram biópsias transjugulares. Ele não descreveu nenhum tipo de complicação, todas foram complicações leves, sem necessidade de hemotransfusão. Já nesse segundo trabalho de 2008, era um candidato a ser transplante hepático com disfunção renal de etilogia determinada. E foi uma biópsia renal percutânea. O que eu trouxe aqui mais, olha, eu esperava que a maioria desses pacientes seriam achados mínimos. E não. Eu tinha 13 pacientes sem proteinúria, eu tinha não, eles tinham 13 pacientes sem proteinúria com necrose tubular aguda. 15 pacientes com glomerulosclerose e fibrose intestinal, que tinham lesões crônicas, também com proteinúrias baixas. Então, será que não tem, será que o AQ persistente não leva a lesão tubular? O grande problema desse paper é que 30 pacientes, 30% dos pacientes deles tiveram complicações importantes. apesar da descrição ter sido de não ter nenhuma mortalidade e tal, mas sim que teve porque eles precisavam de hemotransfusão e esses pacientes, alguns tiveram que ir para a embolização, para a radiointervenção. E o fator de risco para o sangramento seria um NR em cima de 1,5. E acontece que muitos dos pacientes teriam esse NR em cima de 1,5. E o que eu tenho de novo no tratamento da síndrome hepatorrenal? O tratamento de eleição na síndrome hepatorrenal é o transplante. Você reverte todas as alterações hemodinâmicas da síndrome hepatorrenal. Ou então você pode tentar um TIPS, que seria um chante porto hepático, entrepático sistêmico para reduzir a hipertensão portal. Ou então você faz associação de um vasoconstrutor com uma albumina. E você tenta melhorar essa vasodilatação arterial esplâncrica e essa hipovolemia arterial efetiva. Esse é um algoritmo do IZL, da Clinical Practical Elizalizing do IZL. O que ele mostra? O estágio 1A. No estágio 1A, o paciente, você avalia o paciente, remove todos os fatores de riscos, retira drogas neprotóxicas, retira anti-inflamatórios, diuréticos, beta-bloqueadores, expande o paciente se necessário, se você acha que o paciente está com hipovolemia, e trata a infecção quando o paciente é diagnosticado. Pois, muito bem, não funcionou, progrediu, ou o paciente já chegou com estágio 1B, 2 ou 3. O que se faz? Retira-se do diurético e começa a expansão com a albumina. 1 grama por quilo, por 48 horas, no máximo 100 gramas por dia. Respondeu? Muito bem. Continuamos aqui em a monitorização do paciente. Não respondeu. Avalia se o paciente tem critério para a sinumepatorrenal AQ. O paciente tem, inicia imediatamente o vasoconstrutor com a albumina. Não tratamentos específicos de acordo com outros tipos de injúria renal aguda na cirrose. E qual seria esse vasoconstrutor? Um seria terlepresina e a albumina. Como é a modo de administração? 0,5 miligramas a cada 4 horas, uma infusão de albumina aqui no dia 1 e depois 20 a 40 gramas de albumina a dia. Aumenta-se a dose, caso de não resposta, a cada 3 dias. Esses dois são os papers clássicos do Saniall e da Marta, em que mostra que a superioridade da associação da terlepresina com a albumina versus só a albumina. Mas, claro, a terlepresina não é isenta de eventos colaterais, principalmente são eventos isquêmicos, como infarto, arritmia, isquemia intestinal, isquemia de extremidade e de sobrecarga circulatória. Esses são os gráficos de sobrevida do efeito do tratamento, ou seja, os respondedores com uma sobrevida superior aos não-respondedores. E quais seriam os fatores preditivos de resposta? Eu vou trazer três artigos aqui para vocês de fatores preditivos de resposta. O primeiro é o do André e do Gustavo, de 2009, que fala que a melhor função hepática e uma resposta durante o tratamento com delta de PM maior ou igual a 5 mm de mercúrio seriam os pacientes que responderiam mais. Melhor função hepática pela bilorubina menor que 10. O segundo que eu trago é de 2012, onde ele mostra que pacientes com creatinina menor ao início do tratamento, esse aqui é menor que 3, responde 50%, versus pacientes com creatinina maior, 11%. E o terceiro é do Ezequiel. O que ele diz aqui? Que é uma correlação da gravidade com a resposta, ou seja, o número de falências orgânicas. Você vê que os respondedores têm um clifesulfa de mais ou menos 7 e os não-respondedores um clifesulfa de 15. Então o número de falência orgânica é relacionado à não-resposta. Qual outra maneira de se administrar a terleprecina? Como eu falei, inicialmente a terleprecina era em bolos, 0,5 miligramas a cada 4 horas. Esse aqui já foi uma terleprecina de 2 miligramas por dia, em fusão contínua. E aumentava-se a dose de acordo com a não-resposta no máximo de 12 miligramas por dia. Esse foi o paper da Marta Cavalim e o que ela mostra aqui é que tanto a resposta quanto a sobrevida é similar entre o tratamento com terleprecina em fusão contínua e terleprecina em bolos. E a grande diferença foram os efeitos adversos, que foram significativamente menores nos pacientes com terleprecina em fusão contínua. Além disso, uma coisa que eu não botei aqui, a dose necessária para a resposta era inferior na infusão contínua do que o paciente em bolos. Então, a terleprecina em fusão contínua tem uma boa opção de tratamento desses pacientes. Essa aqui é a resposta ao tratamento com a terleprecina albumina segundo o critério diagnóstico apatorrenal. Esses três papers aqui, tanto esses dois da Marta, do Saneal e do Boyer, todos foram feitos com critério clássico e terleprecina em bolos. Esse aqui é um dado do Hospital Federal de Bom Sesso, que eu espero que seja publicado nesse ano, e foram diagnosticados pelos critérios Akin-Ica e 60% de resposta a terleprecina em fusão contínua. Segundo tipo de vasopressor, noradrenalina, na ausência da terleprecina se usar a noradrenalina. A noradrenalina numa dose de 0,5 mg por hora, a mesma dose de albumina, e você aumenta a dose de noradrenalina para ter um aumento da PAM de maior ou igual a 10 mm de mercúrio. Comparações entre a noradrenalina e a terleprecina? Sim, tem alguns estudos que mostram que elas são comparáveis, de eficácia comparável. Qual é a diferença? Que existem muito mais estudos com a terleprecina e com a noradrenalina. Noradrenalina nós temos menos estudos. Fora que a terleprecina é mais específica para vasodilatação esplânclica. Então, sim, aqui que a gente vê que tem melhor creatinina cérica, melhor, o sódio urinário aumenta, o débito urinário aumenta. Então, os dois têm eficácia similares. Porém, em 2019, o grupo do Sarin, que deve ser impressionante, ele é de um hospital de Nova Delhi e a quantidade de pacientes dele é impressionante, deve ser um hospital inteiro de cirrótico, eu imagino, porque como ele consegue tanto paciente tão rápido. Ele mostrou que era noradrenalina versus terleprecina e infusão contínua em pacientes com ACLF pelo critério APASAL, pelo Ásia Pacífico, e síndrome epatorrenal AC. o que ele demonstra é que tanto no dia 4 quanto no dia 7 quanto ao final do tratamento, há superioridade da terleprecina e infusão contínua pela noradrenalina. Nesse outro gráfico aqui, esse outro gráfico é por intenção de tratamento. Você vê que a sobrevida é bem superior à terleprecina com relação à noradrenalina. E sobre o TIPS? Sobre o TIPS, eu acho que depois os hepatologistas falam bem mais do que eu. esse é um paper clássico da Mônica Guevara em que ela mostra que sim, você tem a melhora tanto da creatinina quanto da PAM, redução dos hormônios vasoativos, da atividade hermina plasmática, da noradrenalina. A grande dúvida, o meu paciente com síndrome epatorrenal pode colocar um TIPS? Quer dizer, ele dá para colocar um TIPS com uma insuficiência hepática tão importante? Então, essa é uma dúvida, porque na verdade eu acredito que o TIPS seria mais para uma insuficiorefratária para um paciente com uma melhor função hepática. E eu vou falar um pouquinho sobre transplante hepático, porque eu acho que é uma coisa que a gente está sempre pensando como vamos realizar isso, quer dizer, ele é o tratamento de escolha para o paciente com síndrome epatorrenal aqui. E quais são as dúvidas que nós temos? Como avaliar a reversibilidade da disfunção renal no pós-transplante? Quer dizer, qual é a insuficiência renal, qual é a injúria renal aguda que é reversível e qual que não é? E quando eu vou considerar um transplante duplo nos que não responderam? Eu sei que a função renal no pós-transplante isolado, pós-transplante hepático isolado, ela está relacionada a creatinina no pré-transplante, a duração do AQ síndrome epatorrenal e o tempo do paciente em terapia de substituição renal. Isso a gente já sabe. Então aqui, como a gente pode observar, e de acordo com os graus de insuficiência renal, de insuficiência renal, que você tinha uma maior mortalidade. Então, a partir disso, quando eu vou avaliar um transplante duplo? Tem os principais três consensos, que é do David, do Ison e da Nadine, que é uma nefrologista que participa do Clube Internacional de ICIT. E, basicamente, que esses três têm um novo da OPTN, o que todos eles fazem é, primeiro, avaliar se o doente tem uma doença renal crônica, intrínseca, uma doença parainfamatória. Se tem uma biópsia renal, mais de 30% de esclerose ou mais de 30% de fibrose intestinal, avaliar transplante duplo. Se o paciente tem uma injúria renal aguda, se o paciente já tem uma injúria renal aguda, você vê o tempo, a persistência dessa injúria renal aguda, desse clearance desse paciente, e o tempo dos pacientes em diálise. O que ele não leva em consideração, nenhum desses guidelines leva em consideração, é a idade do paciente, que são fatores que eu acho importantes, a presença de comorbidades, se o paciente tem diabetes, se não tem diabetes, e a etiologia da injúria renal aguda. A própria Nadine tem um paper de 2016, um artigo de 2016, que ela mostra que tanto a recuperação renal no pós-transplante hepático isolado quanto a mortalidade é diferente entre pacientes com necrose tubular aguda e pacientes com síndrome metatornal aguda. Então, isso não é contemplado em nenhum desses consensos. E, por último, a pergunta que não tem resposta, mas eu vou dizer mais ou menos o que eu acredito, é como atribuir a prioridade correta dos respondedores em lista de transplante hepático. Ou seja, como eu não penalizar aquele paciente que responde. A ideia seria não atualizar o mel de drones no tratamento, considerar o paciente ou eu considero o paciente em terapia de substituição renal ou eu mantenho o valor de creatinina do pré-tratamento. Concluindo, assino-meopatornal uma complicação da cirrose associada a mau prognóstico a curto prazo. O diagnóstico baseia-se na exclusão das demais causas de AQ. O biomarcador inegal é uma ferramenta útil para auxiliar no diagnóstico diferencial de AQ na cirrose. A inflamação sistêmica parece ser um componente importante na fisiopatologia da síndrome hepatorrenal AQ. A combinação de terleprecina e ubumina é o tratamento de escolha e sua utilização se associa a maior probabilidade de reversão da injúria renal e sobrevida em pacientes com síndrome hepatorrenal e a utilização de TIPs pode ser considerada em pacientes que não apresentam contraindicação como uma segunda opção terapêutica. Os pacientes com síndrome hepatorrenal devem ser avaliados quanto a possibilidade de transplante hepático e conforme a ausência de reversibilidade da função renal devem ser considerados a transplante de estupro. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Cláudia. Acho que foi ótimo. Super concisa. Transmitiu sua experiência e também esses conceitos novos. Vou passar para o professor Henrique para ele fazer algumas considerações e aí depois a gente abre para perguntas. Eu tenho algumas considerações. O Edu também deve falar. o pessoal que está com a gente assistindo. Se tiver, por favor, alguma pergunta fiquem à vontade de fazer através das perguntas do Zoom. Professor Henrique, por favor. De novo, obrigado. Nada. Eu gostei muito da apresentação da Cláudia. A Cláudia foi muito concisa e deu uma ideia panorâmica, inclusive, da evolução dos conceitos de como é que as coisas... A gente vai tendo mais recurso tecnológico, mais recurso terapêutico e as doenças vão ficando mais complicadas. A Cinepato Renal era muito simples. Afasta o resto e o que sobrou era a Cinepato Renal. Não é nada disso. A gente vai vendo que, por exemplo, eu acho que a grande importância de você pensar sobre a doença é você não chegar na Cinepato Renal. É a melhor coisa que eu aconselho às pessoas. A Cinepato Renal, vocês veem que apesar da terapêutica de tratamento conseguir 40, 50, 60% de bom resultado, os doentes morrem e 50% morrem em três meses. Então, o ideal é não chegar lá. E não chegar lá porque de todas as alterações fisio-patológicas que vão acontecendo na cirrose, a última, a última, na ordem das coisas que aparece é a Cinepato Renal. A última. Primeiro, o doente aparece com hipertensão porta, depois começa a falir o fígado, eventualmente ele sangra. Vai acontecendo a Cinepato Renal. Depois que a Cinepato, e tem que ter a Cinepato Renal, é impossível, a Cinepato Renal tem hiponatemia que é a Cinepato Renal. Então, na cascata de complicações é a última que aparece. Durante muito tempo achava-se que era uma coisa pura. A definição era por tira isso, tira aquilo, não pode ter isso, não pode ter aquilo e as coisas não são assim. As doenças acontecem como se mostrou bem ao mesmo tempo. O paciente com cirrose, ele já tem alterações estruturais renais em muitos casos. Diabéticos, 30% dos cirróticos são diabéticos e 80% tem curva alterada ou são diabéticos de curva. Então, neopatia por IGA é extremamente frequente. As hepatites, B, C, podem causar aglomeropatias, etc. Os doentes cirróticos são todos que têm hipertensão porta, todos têm inflamação em graus variáveis. E a gente vê isso, e agora eu estou perseguindo esses marcadores, a gente dosando a enteleocina 6 e o fator de necrose tumoral nesses pacientes, a partir do momento que ele tem hipertensão porta. Vai evoluir pior quem é mais inflamado. E essa inflamação, ela não interfere somente na função hepática, na parte hemodinâmica, mas também ao nível celular e também no rim. e você mostrou muito bem que esses pacientes, o segundo conceito importante é a inflamação. Existe uma disfunção tubular renal associada com a inflamação, com a diminuição da posição de energia, com a ação das citocinas ao nível das células tubulares, alteração do glicocálice, uma série de alterações que são relacionadas com a inflamação. E, então, hipertensão porta, presença de inflamação, a pertenção porta mais severa, a CIT, distúrbios circulatórios, disfunção cardíaca. Então, a sinepetorrenal não é só uma alteração funcional renal, é distúrbio circulatório, a inflamação e a disfunção cardíaca. E, em cima, às vezes, você ainda tem uma doença pré-existente. Então, as coisas não são puras. Por isso, a grande dificuldade de tratar esses pacientes. E, por isso, a necessidade dessas classificações que, ao mesmo tempo clareia do ponto de vista que os doentes são diferentes, mesmo após desenvolver síndrome hepatotorrenal, ao mesmo tempo, quando você olha para trás para os estudos antigos, é uma bagunça. Porque, hoje, a gente sabe que quanto mais cedo você coloca o indivíduo em terapia, e esses critérios, o critério de, por exemplo, ele diagnostica precocemente o paciente, porque não exige que o indivíduo tenha 1,5 de creatinina, basta ter um aumento de 0,3, então você vai tratar precocemente o paciente e ainda outras complicações que sempre advém no paciente grave, que o principal delas é a infecção, 30% dos doentes que internam nas nossas enfermarias ambulatórias com cirrose tem infecção e mais 40, 50% vai ter durante a internação. Então, a infecção está sempre presente. Antigamente, quando se excluía a infecção, se excluía a infecção, se durante essa infecção não podia diagnosticar a síndrome hepatotorrenal. Como? Se é um fator desencadente dos mais comuns e o fator mais desencadente do acorde de um chronic liver failure, né? Então, o outro problema é o seguinte, quanto mais tempo o doente, você mostrou isso muito bem, quanto mais tempo o doente fica com a consciência renal, ele vai piorando, vai agregando outros fatores, por isso que o resultado do transplante é pior e por isso que é um absurdo o doente ter que ficar seis semanas em diálise para depois ter um critério de, não, isso aí é crônico, ele não melhorou da necrose tubular aguda, então agora eu vou transplantar, não, ele está tudo ferrado. Então, a importância dos biomarcadores de tentar ver, primeiro, separar rapidamente o que seria uma necrose tubular aguda e às vezes é difícil porque esses valores intermediários é exatamente porque as duas coisas estão presentes, né? E se o biomarcador também indica qual é o doente que vai mal pós-transplante, né? E com isso a gente ficaria mais, tivesse um biomarcador talvez não precisasse fazer a biópsia nesses pacientes já tão graves assim e que a gente reluta muito, né? Ainda bem que eu tenho o Pedro Túlio lá que é corajoso e faz as biópsias que precisam nos pacientes com cirrose para a gente realmente é uma absoluta importância esses pacientes quase que todos que têm celibato vão para diálise logo no pós-transplante imediato. Obviamente que muitos recuperam, né? Mas fica um grupo de 8 a 10 ou 15% que fica com essa renal crônica pós-transplante. Então a gente precisa desses biomarcadores a gente precisa estudar mais os marcadores céricos de inflamação, né? Agora eu estou muito voltado para precocemente intervir nesses biomarcadores de inflamação quer dizer a partir do diagnóstico de proteção porta dosar esses marcadores no sangue e como é que eu posso diminuir essa translocação bacteriana? Eu nunca vi um trabalho sequer um único trabalho utilizando, por exemplo, a rifaximina que é um excelente antibiótico que não é absorvido, né? Que a gente sabe que previne a encefalopatia porque não utilizar para diminuir a translocação bacteriana embora existam trabalhos de prevenção de PBR né? Mas eu digo para redução dessa citocina redução dos dumps né? Que seria um fator importante se a gente não intervir nesse processo da inflamação a doença vai com certeza progredir existe uma revisão maravilhosa do arroio de um grupo grande sobre inflamação que depois eu posso passar para o grupo todo que tem um capítulo sobre doença renal mostrando a importância da inflamação na progressão da doença na progressão em todos os momentos ele é importante porque quando você tem você tem pretensão forte tem sangue faz infecção você tem infecção espontânea você tem infecção complicando a doença a doença mais grave no cirrótico descompensado então assim é muito importante e a gente tem que estudar dentro da câmara técnica cada vez mais tentar critérios como você bem colocou ao final da sua aula tentar critérios para não prejudicar esse paciente porque a mortalidade é muito alta em seis meses é uma história é o seguinte saiu com telepresina albumina sim, saiu mas entrou depois a reinternação é absolutamente grande e esse paciente tem ao final de três meses nesse estudo que você mostrou de albumina com telepresina 40% de sobrevida sobrevida ao final de três meses quer dizer 50, 60% de resposta mas 40% de sobrevida então nós estamos longe de uma terapêutica ideal o ideal é a gente buscar soluções para a gente não chegar na cintopatorrenal chegando ter possibilidade de utilizar precocemente a telepresina com albumina e precocemente também e o que é absolutamente difícil no serviço público a gente transplantar esses pacientes rapidamente alguma outra coisa assim que vocês gostariam de ah, tem uma coisa interessante novos agentes que estão se estudando estão especulando no tratamento um seria novos tipos de substâncias telepresina like por exemplo agonistas A1 da V1 que age no V1 que seria a celepresina mas eu não vi nenhum estudo com a celepresina que ela seria mais específica na parte vamos dizer assim hemodinâmica e menos teria ação menos de excreção de água livre preferiria menos nessa questão e outra e menos efeitos colaterais que a telepresina embora não seja tão grande mas 8 a 10% de pacientes tem complicações mais graves embora diminuiu bastante com a infusão e a outra seria uma substância chamada serelaxina que é um mio relaxante que é um agonista da relaxina que age na musculatura lisa dos vasos que foi testado em ciência cardíaca para melhorar vamos dizer assim relaxar vamos dizer assim os vasos e melhorar a pós-carga e não funcionou mas existe uma esperança porque tem uma ação importante diminuindo a vasoconstrição renal poderia ter alguma utilidade na hipertensão pórpida diminuindo a resistência intrepática e também na vasoconstrição renal essas são as duas coisas que eu vi novas especulação e possivelmente no futuro também nós vamos ter drogas para combater essa melhor essa inflamação que está presente em várias doenças no choque na sepsis e que a gente poderia ter coisas melhores então essa é é como eu vejo assim a síndrome de patorrenal Obrigado Henrique eu tenho algumas considerações mas antes eu vou perguntar ao Edu se ele quer falar alguma coisa e de novo pessoal quem quiser fazer alguma pergunta por favor pode fazer pelo bate-papo Pedro vou fazer alguns breves comentários como tem sido a tradição dessa nossa sessão que começou em setembro se não me engano agosto do ano passado e que está cada vez mais tendo um mundo um número maior de adesão o que é muito bom então estou vendo aqui a presença do Fred do nosso Edinho da creatinina o Edson como sempre além das pessoas de fora do Rio não vou citar todo mundo ali mas vários dos meus mestres na nefrologia e naturalmente também os mais jovens queria parabenizar a Cláudia pela belíssima revisão os comentários do Henrique que nunca são surpreendentes porque o Henrique sempre é surpreendente sempre fala com uma análise uma experiência foi meu professor agora meu colega foi meu professor agora meu colega e professor na UFRJ mas comentários que eu faço raramente são específicos da sessão mas nesse caso eu queria principalmente para os não-nefrologistas lembrar como é que começou essa história do Akin do Rifle das classificações foi na verdade com volta do ano 2000 quando houve a proposição a proposta da National Kidding Foundation que agrega não só a academia a indústria os pacientes associação de pacientes para classificar melhor e estratificar os pacientes com doença renal crônica e a classificação como todo mundo sabe isso já é motivo agora de aula de graduação ela vai até após três meses de uma lesão renal estabelecida é como a gente começa a falar de doença renal crônica e aí ao mesmo tempo um grupo de intensivistas e nefrologistas se juntou em Nova Iorque inicialmente no ano 2000 para fazer o Akin que era o Acute Kidding Injury Network e começaram a trocar ideias sempre como opinião de especialistas e com isso eles pegaram o gap que tinha de até três meses e definiram a injúria renal aguda mudaram o nome que é a deficiência renal aguda passou a ser injúria renal aguda e começaram a criar critérios de estratificação dentro dessa faixa de tempo de três meses isso é uma história que a maioria de vocês conhece mas nem todo mundo conhece por isso que eu acho que ela deve ser lembrada e aí o que aconteceu conforme os critérios foram se mostrando sensíveis às vezes altamente sensíveis como o critério da diurese mas não tão específicos e a gente sabe que o critério é diurese e incremento de creatinina e o interesse da indústria e da pesquisa de desenvolver novos biomarcadores notou-se que em algumas populações especiais como a dos pacientes hepatopatas esses critérios eles não estavam tão refinados o meu primeiro contato com o clube de Milão e os hepatologistas para analisar eu fui convidado pela Renata e pela Cristiane Vilela há cerca de quase 20 anos a história toda é bem longa para participar de uma banca de qualificação de doutorado e eu fiquei muito surpreso de ver que isso nós já estávamos nos anos 2006 pelo menos talvez 2010 que um critério a creatinina estava sendo usado como uma variável categórica e não uma variável contínua que foi o que acabou como a Cláudia mostrou muito bem a partir do momento que os pacientes eram classificados como doença renal acima ou abaixo de creatinina e nós nefrologistas já estávamos há algum tempo usando os critérios progressivamente de Rifle depois de Aquin e mais recentemente de Cardigo para a gente era um absurdo estabelecer um valor absoluto de creatinina para botar duas categorias doente ou não doente e nessa época começou a mudar tudo mas aí aí vem o meu comentário principal eu acho que mesmo assim a gente ainda tem muito a avançar porque atualmente os nefrologistas não estão mais usando a creatinina e sim fórmulas estimativas da taxa de filtração numerular a mais atualizada que é uma derivação da MDRD é a CKDEP e eu creio que em muito pouco tempo inclusive para o MELD nós deveríamos ter os pacientes classificados todos os pacientes com doença hepática de alguma forma uma variável contínua e não categórica então seria muito mais interessante ter todos os pacientes classificados com uma taxa de filtração X levando em conta as considerações foram feitas pela Cláudia e pelo Henrique que pode ter oscilação em função do próprio tratamento na síndrome hepatorrenal e isso cria uma dificuldade maior mas acho que a mensagem principal e aí concluindo e o Edson está aqui ele obviamente vai aprovar isso é que a creatinina usada como uma variável categórica não é um bom critério sem dúvida nenhuma por outro lado não existe nenhum melhor biomarcador até o momento do que a creatinina mas é que deve ser utilizada como variável contínua então acho que essa é a grande mensagem a creatinina não é nem vilão nem essa maravilha toda mas é o que a gente tem de melhor até o momento como a democracia nesse dia simbólico de hoje a gente é o melhor todos os temas vão os ruins mas esse é o menos pior espero não ter me estendido demais mas os comentários são realmente de parabéns para os apresentadores e principalmente para o Pedro que consegue integrar como sempre os serviços do Rio de Janeiro os serviços de outros estados e agora as especialidades patologia cirurgia geral transplante nefrologia clínica médica obrigado Obrigado vou aproveitar o gancho para eu esqueci de fazer um agradecimento à doutora Chiara que é a presidente do grupo do Fígado aqui do Rio ajudou na divulgação também da nossa sessão mandou para os contatos e para o mailing do grupo de Fígado aqui do Rio queria agradecer a ela estou vendo aqui que entre os participantes tem alguns hepatologistas agradecer a todos que estão aqui enfim eu queria eu queria fazer algumas considerações e passar para a Cláudia e para o Henrique uma a gente teve um caso aqui que a Cláudia até liguei para ela para conversar e é uma dúvida é o paciente que tem a apresentação já ou porque foi perdido o diagnóstico anteriormente o paciente que já apresenta com uma insuficiência renal mais grave um aqui em três já dependente de diálise ou com escolas muito elevadas da validade de tratar esses doentes com protocolo de tratamento de telepresina albumina ou não a gente teve um caso aqui de uma paciente que veio transferida de outro hospital ela desconhecia a doença hepática prévia foi feito o diagnóstico ela veio a insuficiência anal aguda já com escolas muito altas e ela desconhecia a insuficiência hepática prévia e aí foi visto que ela tinha cirrose e aí ficou na dúvida se a gente tratava ou não e ela tratou e respondeu e outra coisa também nesse mesmo sentido é a questão da manutenção da telepresina e da albumina no paciente que não apresenta a resposta imediata então aquele paciente que você iniciou o tratamento mas a despeito disso ele progride eventualmente precisa de diálise eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe ou pratica é manutenção por um tempo porque ainda há possibilidade de reversibilidade não suspensão do tratamento de imediato e queria que a Cláudia falasse um pouco disso e pro professor Henrique queria que ele falasse do do que a gente aplica aqui no Rio a gente conseguiu agora recentemente tem pouco mais de um ano fazer uma coisa que já é feita em outros estados do Brasil e é uma coisa que foi iniciada nos Estados Unidos por conta da da possibilidade de um transplante fútil né que é aquele paciente que você tem dúvida quanto aos critérios de indicação do transplante duplo ou não a gente sabe que esses critérios desses diversos autores que a Cláudia mostrou aí são razoavelmente seguros em você fazer uma seleção de determinar quem é o paciente que verdadeiramente não vai recuperar a função renal vai precisar de um transplante duplo mas muitos deles se baseiam também em biópsia que não é uma coisa simples de fazer o professor Henrique falou que a gente tem alguma experiência eu diria que eu sou mais imprudente do que bom pra fazer a biópsia hepática em pacientes cirróticos a gente tem um caso só de uma complicação mais grave mas não é simples fazer biópsia num indivíduo cirrótico então o que a gente fez foi o safety net e o que é o safety net o safety net é o paciente que transplanta só o fígado se ele não recupera a função renal se ele permanece dependente de diálise por um período de dois meses ele é priorizado pra receber um transplante renal de doador falecido posteriormente a isso então eu acho que isso é reservado àqueles pacientes que você tem dúvida quanto à indicação do transplante duplo e aí neles você tem essa segurança de transplantar só o fígado se não tiver reversibilidade aí você implantaria o rim então Cláudia fala um pouco por favor então da indicação do tratamento com ternopressina e albumina em pacientes com disfunção renal mais grave e da manutenção desse tratamento mesmo na ausência de uma resposta imediata então vamos lá eu lembro desse caso que você me falou quando o paciente como eu falei os fatores preditivos de resposta a insuficiência renal diagnóstico quer dizer grau né tá me escutando tá estando o grau da injúria renal é um fator preditivo de não resposta né então sim que você pode se você fizer o diagnóstico é um diagnóstico de exclusão assim no hepatôneal então sempre tem que falar porque é de exclusão é e sim você é um hepatôneal A que vamos começar a tratar com telepresina e albumina e começou a tratar o que se coloca o que se postula uma permanência de 14 dias você tentando tratar e aumentando a cada não resposta agora um paciente que é anúrico que eu lembro que você me contou esse caso anúrico dificilmente é um paciente que vai tolerar porque ele faz sobrecarga de volume então quando você vai começar a dialisa você entrar em diálise a princípio você já mudou você não mantém a telepresina eu nunca vi nada que você mantenha a telepresina com o paciente em diálise isso eu lembro que a gente discutiu isso eu não achei e na verdade eu não sei se é vale será que esse paciente não era uma necrose tubular aguda porque ele reverteu depois de muito tempo esse rótico não tolera tanto tempo de diálise né esse rótico tolera mal diálise tanto que eles indicam você fazer uma contínua indicam por indicar também não tem nada que mostre isso por exemplo o sarim com aquele hospital imenso dele de cirrote que ele faz sledge ele não faz contínuo não sei se pode ser também problema operacional mas ele mostra todos os dados dele com sledge então eu não sei realmente eu acho que esse paciente você começou porque você acreditava que era uma epaterrenal AQ e a partir do momento que você vê que ele não responde e que ele entrou no efeito adverso ao tratamento você mudou de tratamento e vai para a terapia de substituição renal e avalia o paciente como a gente avalia o paciente para transplante duplo que realmente botar um cirrótico quatro semanas em diálise é difícil eu acho que o Henrique Sérgio pode até falar isso mais vezes mas o que eu vi é bem difícil um paciente que não tolera um diálise nem você botando pacientes em contínuo é difícil você manter ele em diálise e você não tinha biomarcador não foi Pedro acho que ele não tinha urina não é esse paciente é não tinha não tinha o Ana bota o professor Henrique que ele conseguiu voltar mas ele está como participante coloca ele como palestrante de novo por favor que caiu a dele é o Cláudio aquele caso foi realmente a gente bancou isso a doente não teve grandes problemas com a questão da da tolerância né ao a terniprecina em albumina mas realmente a gente não tem certeza né do que aconteceu ali mas eu acho que o importante desse questionamento era mais é isso que você falou bem né da manutenção do tratamento às vezes a resposta mais tardia né é e realmente em diálise um pouco mais difícil de fazer professor Henrique tinha caído deixa eu só eu fiz uma pergunta direcionada a você que possivelmente acho que você não ouviu que é a questão da indicação do transplante duplo é a gente conseguiu passar aqui no Rio algo que já se faz fora em alguns estados do Brasil que é a é o conceito da rede de segurança né o safety net que é um é um mecanismo de segurança para você não indicar é um transplante duplo filho do rim é possivelmente fútil no paciente que teria reversibilidade da função renal então como é que se baseia isso é faz-se o transplante nesses casos onde você tem dúvida se é realmente reversível ou não potencialmente reversível faz-se o transplante só do fígado e aí após um período de dois meses se o paciente mantiver dependência de diálise ele é priorizado para receber um rim de doador falecido né obviamente que ele vai ser submetido a uma segunda cirurgia não é tão simples assim como você bem falou o paciente no pós-operatório de transplante hepático que permanece dependente de diálise tem um prognóstico pior é mas isso foi feito no intuito é não de fazer universalmente ah não vamos fazer isso e a gente vai se não recuperar a gente bota não tem os pacientes que a gente tem razoável certeza de que eles necessitam do transplante duplo né onde não vai haver reversibilidade seja por existência de doença renal prévia ou por uma assim no método renal com dependência de diálise muito prolongada né acima de 6 ou 8 semanas mas naqueles pacientes que ficam nessa área cinzenta e como como a gente a Cláudia mostrou muitos dos guidelines da indicação de transplante duplo fígado rim é se baseiam em critérios histológicos né então pedem para fazer a biópsia para determinar percentual de glomerosclerose e fibrose a biópsia no paciente cirrótico não é um procedimento simples e não é isento de complicações né a gente tem como você falou alguma experiência nesses pacientes tivemos um paciente que teve um sangramento mais importante mas os demais transcorreram sem intercoência mas não é uma biópsia simples né então queria te perguntar o que você acha disso desse conceito e da indicação do transplante duplo né principalmente no cenário de hepatotrenal eu acho que isso foi uma uma solução vamos dizer dentro do do possível né acho que é bem interessante e não pune vamos dizer assim o doente que a gente transplantou e que depois ficaria em ciência renal correndo da mesma maneira né e com uma um agravante da da complicação hepática né agora eu acho tiálise por exemplo em doente hepatopata com imperfeição forte uma das coisas mais difíceis imagino que vocês também acham que o doente tem tem ciência renal você tem que tirar volume é o doente tem acite né tem hipoabinemia tem estabilidade hemodinâmica né então assim se a gente puder né precocemente né transplantar esses pacientes mesmo com risco e depois de depois ter que resgatar vamos dizer assim né esse rim que ficou insuficiente eu acho que o paciente sai ganhando então eu acho que esse critério foi um critério interessante o melhor seria que a gente tivesse biomarcadores prognósticos né que separasse muito bem o doente que teria um bom prognóstico que iria responder o doente que iria responder algum tempo depois ou aquele que não iria responder e que realmente ia precisar de uma terapia definitiva substitutiva né então essa que a gente tem que caminhar para isso né para evitar essa situação que é acho que cortou vocês estão ouvindo Henrique acho que é na gente a gente travou né alô alô tá me ouvindo tô ouvindo Henrique ok então eu acho que assim temos que caminhar para outras coisas mais simples né do que uma tentativa a erro né eu acho que essa questão mais simples e às vezes mais difícil de encontrar esses biomarcadores de prognóstico né existem alguns estudos testando esses diversos marcadores inclusive alguns séricos também né e qual doente que realmente vai mal quando transplantado existem algumas substâncias muito estranhas para mim né osteopontina que estão estudando aí como marcador de prognóstico a longo prazo alguns esses que a Cláudia citou são um painel acho que vai ser difícil para a gente mas pelo menos se a gente tivesse com facilidade o Enigal né o Enigal se mostra um bom marcador prognóstico de morte hospitalar é um bom marcador de necrose tubular mas também como a Cláudia mostrou né quando você biopsia esses pacientes se encontra sei lá de 60, 50, 70% de doentes em algum grau de lesão que justificaria o transplante duplo né se você encontra essa para isso que é feita a biopsia né para encontrar marcadores de esclerose cromerular então eu acho que assim eu não tenho uma essa é uma minoria de doentes né eu não tenho uma opinião assim muito bem formada mas eu acho que tudo que é feito para beneficiar o paciente seja valorizando o critério MELD melhorando aperfeiçoando como a Edu mostrou fazendo uma uma variável com uma variável contínua talvez avaliando pelo pelo clearance ou avaliando pela pela estimativa melhor do clearance né ou resgatando esses pacientes depois com transplante renal são ideias muito bem vindas e que a gente é aberto a elas Obrigado Henrique o Pedro Túlio pediu para eu encerrar a sessão quer dizer não para encerrar agora mas ele teve uma urgência no CTI como todo mundo sabe Pedro Túlio é multimídia e nessas sessões do São Lucas não é incomum que ele que fala diretamente do hospital tenha uma chamada urgente etc e bom mas de qualquer maneira a gente está se aproximando aí acho que passou de uma hora de sessão eu agradeço mais uma vez a brilhante apresentação da Cláudia Henrique como sempre comentando com a sua tranquilidade experiência e como não dizer humildade foi muito bom peço desculpas se eu estou pelo celular não estou tendo acesso às perguntas eventuais que tem aqui no chat mas lembrando que essa aula vai ficar gravada no YouTube que vale a pena difundir a nossa sessão que ocorre todas as quintas-feiras às 11 horas e lembrando que na semana que vem nós teremos uma nefrologista Renata Mendes da UERJ da UFRJ falando sobre cross-talk pulmão-rim sou a moderação da professora Patrícia Roco membro da Academia Nacional de Medicina e professora da UFRJ bom eu com isso me disperso só agradeço em nome de todos do Hospital São Lucas e todos da equipe de nefrologia e transplante agora coordenada pelo Pedro Túlio e convido vocês para mais uma vez semana que vem estarmos juntos às 11 horas da manhã na quinta-feira um abraço Henrique Cláudia muito obrigado a todos obrigado um abraço tchau tchau